Fala rapaziada, tamo começando mais um vídeo. Esse vídeo aqui tá recheado de informações. Eu vou passar limpo o conteúdo que chegou na segunda-feira, dia 29 de agosto. Então, já cheguem fortalecendo no likezinho, não esqueçam de se inscrever no canal e vamos nessa! Quer comprar ou vender coins pra reforçar o teu time no Ultimate Team? Gusta coins, o melhor preço do mercado. O link pra entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom rapaziada, então vamos dar uma olhada no conteúdo dessa segunda-feira. A gente teve dois DMs chegando, tá galera? Eu vou mostrar aqui o primeiro, que é o DM aqui do Diego Carlos. Essa cartinha dele, overall 96, cartinha Moments, que vem pedindo dois elencos praticamente de graça. E o jogador muito tranquilo de fazer, ainda mais com o farm do 1085+, onde a gente consegue jogadores de classificação alta facilmente. Tá pedindo aqui o Diego Carlos. Um jogador brasileiro, um jogador Team of the Week ou TOTS e um elenco 87 com 55 de entrosamento. E o outro elenco aqui é um elenco overall 88 com 50 de química e um jogador da Premier League. Muito tranquilo de fazer. O Diego Carlos aí que vem com uma cartinha muito boa, né? Como vocês podem ver os stats aí. Lembrando que lá no meu Insta eu trago um review completo da carta, o melhor estilo de entrosamento pro jogador. Tudo completinho tem lá em detalhes. Então sigam o link que tá aqui na descrição do vídeo. Beleza rapaziada? Mas vamos dar uma olhada rápida aí no jogador, nos atributos dele, né? É um zagueiro rápido. Não é o dos mais rápidos pra esse momento do jogo, mas é rápido sim. 92 de aceleração, 90 de pique. Tá bem interessante. As notas defensivas e de físico dele são absurdas, né? 98 de noção defensiva. Dividida em pé alta. Fôlego alto, impulsão, força, combatividade, tudo, né? Ele ainda tem 98 de reação, que é bem importante. Uma agilidade legal. O que atrapalha um pouco a carta é o biotipo, mas é uma carta bem interessante, tá rapaziada? Então é isso. O Diego Carlos aí jogador da Premier League e brasileiro de bons links. Além do Diego Carlos, a gente teve aqui, velhos, ó. Esse DM que todo mundo tem que fazer, tá galera? Aquecimento para o FIFA 23. Fazendo esse DM aqui, velhos, a gente tem que entregar 11 jogadores bronzes, tá? A gente entrega 11 bronzes, velhos. E é muito simples de entregar. E a gente vai ganhar um player pick de jogadores 84 mais. E ainda a gente ganha um pack de 5 jogadores 85 mais lá nos objetivos, tá? Eu vou entregar aqui rapidão, velhos. E vou mostrar pra vocês onde resgata, tá? Acredito que todo mundo sabe onde que resgata, mas é muito simples, tá? De entregar, não tem mistério nenhum. Pede um elenco com 30 de química, né? Então é muito safe de entregar, né? E a gente ganha o player pick. Vou abrir aqui o player pick também no vídeo, né? É muito simplesinho de fazer. Lembrando que depois que a gente completar os 3 desafios, velhos, a gente ainda vai ganhar um pack lá no FIFA 23, tá rapaziada? Quem for jogar na arrancada do jogo, comentem aí, galera, quem é que vai jogar o FIFA 23, né? Já do início, quem não vai jogar, se vocês vão esperar um tempo pra comprar o jogo em uma promoção, ou se vocês já pegaram na pré-venda pra pagar mais barato. Enfim, comentem aí que eu vou estar lendo, tá? Eu já tô fazendo aqui o meu pré-season do FIFA 23 pra poder garantir os packs lá. Veio o Arnautovic, vai lá 92. Por isso que, manos, até quem não vai jogar o FIFA 23, vai ficar no 22, tem que fazer esse temer aqui, porque a gente troca 11 jogadores ouro por um player pick e ainda aqui, ó, nos objetivos, rapaziada. A gente consegue, ó, vir aqui nos marcos e a gente ganha, ó. Desafio 2, um pacote de 5 jogadores, 85 mais, tá? Safe total aí pra entregar esse temer aqui, né? Ainda falta mais um pra concluir e ainda vou garantir o packzinho lá no FIFA 23. Na verdade, é um pack com 2 jogadores ouro raros e um impulso de moedas. Beleza, galera. Agora eu quero mostrar aqui pra vocês, rapaziada. O outro Demi que chegou hoje, né, que na verdade ele renovou, entre aspas, porque agora ele tá um pouco diferente. O nosso querido 10,85 mais, agora ele é repetível por 10 vezes por dia, tá? Antes era 3 vezes, agora por dia a gente pode fazer 10 vezes ele. Tem outra novidade aqui, eu não sei se bugou, se foi a intenção da EA mesmo em facilitar, que agora a gente precisa entregar um elenco com entrosamento 30. Antes era 50 ou 55, acho que era 55. E aí dificultava um pouco, tinha que linkar os caras. Agora é muito tranquilo, é só entregar com 37 química, 30 de entrosamento é muito fácil, né? E tem que ter um jogador Team of the Week ou TOTS, que é completamente tranquilo. O próprio Demi vai entregando, a gente vai farmando aí. A gente vai farmando jogadores de classificação alta infinitamente, tá, galera? Beleza, mostrei pra vocês o conteúdo de hoje. Agora eu quero mostrar o que tá pra chegar, que vocês vão curtir. Vou mudar pra tela do meu PC e a gente vai dar uma olhada aí. Bom, galera, estamos aí na tela do meu computador e a gente pode ver que essa cartinha 99 do Mané tá pra chegar via Demi nos próximos dias. A cartinha dele, então, que é uma carta muito interessante, tá, rapaziada? É... O Verão 99, os stats, né? As notas aí são... É uma previsão. O Futsheriff já vazou que ele tá chegando nos próximos dias, então a gente pode confiar, porque praticamente todos os jogadores que ele informou vieram via Demi, né? É... Então o Manézinho deve tá chegando. É... Vai ser provavelmente uma carta 5 barra 5. Vai ser uma carta muito de hora de usar. É um jogador bem liso, né? Então é um jogador interessante, tá, galera? Além do Mané, manos, a gente vai ter aqui também as cartinhas do Alex Teles e do Condé, que é do Showdown, né? Que vai ser Sevilha versus Barcelona, manos. Esse Temi aqui é bem interessante. Vocês já estão ligados como funciona, né? A cartinha do Condé é muito braba no jogo. Agora ele vai receber essa cartinha aí. Os stats são uma previsão, né? Eles devem chegar ao Verão 96, os dois. Se o Barcelona ganhar, o Condé vai pra overall 98, né? Ganha mais dois. E se o Sevilha ganhar, o Alex Teles vai pra 98. Ganha mais dois também, todas as notas aí. Em caso de empate, 97 pra cada um. Esses dois jogadores devem tá chegando nos próximos dias, tá, galera? Segundo o Futsheriff também. Eu acho que é um Demi interessante, né? Eu não sei quando que vai jogar Barça e Sevilha. Acabei não olhando. Vou pedir pra vocês deixarem nos comentários. Mas deve ser no final de semana, né? E aí esse Demi deve tá chegando aí entre terça, quarta-feira, tá, rapaziada? Um Demiezinho bem interessante. E se esse Condé aqui receber os upgrades, vai ser uma carta insana. A carta do Alex Teles tá bem interessante também pra lateral. Tudo 90 a mais praticamente, né? Cartaça, meus velhos. Bom, manos. Então é isso no conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vão... Se curtiram as informações aí do Mané, do Condé, comentem aí qual jogador vocês estão mais hypados pra fazer Demi. Ou se o time de vocês já tá fechado, se não tem vaga pra ninguém. O comentário de vocês faz total diferença aqui no canal. Beleza, rapaziada? Aquele abraço a todos vocês, então. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu! Obrigado.